Com vocês, atual presidente da República do Brasil e também futura presidente do Brasil, Dilma Rousseff! Eu vou iniciar cumprimentando aqui as trabalhadoras da CUT, as delegadas e as mulheres que hoje presidem a CUT em vários estados do nosso país. O Wagner me disse que 43% aqui das delegadas são mulheres e que o ano... Eu cumprimento aqui cada uma das mulheres e também dos companheiros homens que junto com vocês estão construindo a CUT dos trabalhadores e das trabalhadoras. Quero dirigir um cumprimento a todos os delegados, todos os delegados e as delegadas. E agradecer aqui a candidatura. Para mim, esse apoio é uma honra. É uma honra porque, quando em 2010 vocês me apoiaram, eu me comprometi e no meu discurso de posse eu fiz essa declaração. Honrar os trabalhadores e as trabalhadoras. E honrar os trabalhadores e as trabalhadoras significa mudar esse país, transformar esse país, reduzir as desigualdades. Não sejam não só ameaçados, mas jamais, jamais mesmo abandonados. Quero cumprimentar o Wagner, presidente da Central Única dos Trabalhadores. Quero cumprimentar também a Rosane Silva, secretária da Mulher Trabalhadora. E assim cumprimento toda a direção nacional da CUT. Quero também cumprimentar minha amiga Carmencita, com quem eu tive uma convivência quando ela representava a CUT na CONTAG. A senhora do PT, meu querido companheiro de longas lutas, Rui Falcão. Agradecer a presença dos ministros de Estado, aqui presentes, Aloysio Mercadante e Ricardo Berzoini. Cumprimentar o candidato do PT, ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que será nosso governador. Cumprimentar a Janete, a querida deputada Janete Pietá, uma lutadora, em nome de quem cumprimento todos os deputados estaduais e feitos. E agradecer pela recepção ao companheiro Sebastião Almeida, aqui de Guarulhos. E ao meu querido companheiro Luiz Marinho, de São Bernardo, e coordenador da campanha Presidente, a Presidente, a Presidentar, aqui em São Paulo. Queria cumprimentar os jornalistas, os fotógrafos e os cinegrafistas. Olha, gente, o Brasil com a CUT é um país que é um país privilegiado. O Brasil, quando a gente olha os outros países, nós ficamos orgulhosos por termos uma central com a representatividade, a história de lutas e a força da CUT como defensora dos direitos e de oportunidades para os trabalhadores do nosso país. Isso mostra, porque eu quero dizer para vocês, que eu sou de uma época em que, quando o trabalhador queria lutar pelos seus direitos, ou ele era demitido ou ele era colocado numa lista negra. E quem apoiasse greve ia para a cadeia. Esse país mudou. A CUT faz parte dessa história de democracia, mas faz parte também do Brasil. E que elege o primeiro presidente operário da história do nosso país. Então, a CUT, ela reflete a trajetória de lutas do povo brasileiro na construção da democracia e na construção de um país muito mais justo e muito mais próspero. Eu quero dizer para vocês que eu agradeço vocês terem interrompido as atividades desse décimo quarta, dessa décima quarta, a mim é uma honra. E aí, eu quero dizer que eu reafirmo aqui tudo o que eu disse em várias circunstâncias por esse país afora. Eu não fui eleita, nem serei reeleita para desempregar trabalhador. Não fui eleita, nem serei reeleita para colocar o nosso país de joelhos diante de quem quer que seja. E eu não sou uma pessoa pretenciosa. Eu posso não acertar sempre, como qualquer outro ser humano. Posso, inclusive, não agradar a todos todo o tempo. Aliás, acho que desagrado alguns. Mas vocês podem ter certeza de uma coisa. Eu não traio, não traio meus princípios, não traio meus compromissos e não traio a minha parceria. As questões, princípios, parceria e compromissos, os compromissos que eu assumi, eu cumpri e vou continuar cumprindo. Por exemplo, nós defendemos a questão da valorização do salário mínimo no Brasil. Nós aprovamos a lei. Aliás, o Marinho me lembrou há pouco que ele era presidente da CUT quando ele apresentou o projeto. A IPA projeto foi enviado em 2007, eu acredito. E foi aprovado em 2011, quando eu já era presidente, nós conseguimos aprovar esse projeto. É claro que todos nós aqui temos de reconhecer uma coisa. E não há ninguém que pode negar isso. A gente sabe que o Brasil foi o país que mais reduziu a desigualdade. E a valorização do salário mínimo foi, junto com o Bolsa Família e todas as nossas... E em 2002, se em 2002, de cada quatro brasileiros, dois eram pobres ou eram extremamente pobres ou miseráveis, hoje, hoje, de cada quatro brasileiros, três estão nas classes A, B e C. A maioria da nossa população mudou de vida, mudou de visão do mundo e teve acesso a coisas que antes eram... Que um dos nossos compromissos fundamentais é com a valorização do salário mínimo. Essa continuidade vocês podem esperar de mim, consolidar as conquistas que nós, que nós, juntos, todos aqui, conseguimos para o nosso país, para os nossos trabalhadores, para o nosso povo. Eu quero dizer para vocês, que hoje, nós, dois, nós dissemos assim, a esperança vai vencer o medo. Agora, nós temos de saber que é a verdade que tem de vencer o pessimismo. E aí, eu quero aqui, junto com vocês, fazer um raciocínio. Vejam bem, passaram mais de dois anos, até três, falando que não ia ter Copa do Mundo. E se tivesse Copa do Mundo, ia dar errado. As pessoas não conseguiriam andar na cidade, haveria o caos. Inclusive, até um racionamento de energia, eles contrataram. O que é que nós vimos? Nós vimos que nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. Um jornal chegou a dizer, no dia da abertura dos Jogos, chegou a dizer o seguinte, ninguém sabe, ninguém viu. Tipo Conceição, né, gente? Ninguém sabe, ninguém viu. Na verdade, diziam que ia ser um fracasso. Líderes da oposição disseram que a gente devia devolver a Copa para a FIFA, que nada ia dar certo. Pois, muito bem, o que nós vimos foi justamente o contrário. A Copa deu certo, foi aquele sucesso e o Brasil mostrou uma coisa, mostrou que tem nada. Enfim, o povo brasileiro, junto também com o governo do país, deram uma goleada nos pessimistas. Nessa eleição, nós vamos ter de fazer a mesma coisa. Nós vamos ter de dar uma goleada nos pessimistas. Para dar uma goleada nos pessimistas, nós temos de ver aquilo que nós julgamos mais valioso para nós. E, sem dúvida nenhuma, o que é mais valioso para nós, nós lutamos para garantir. Então, por isso que eu digo para vocês, o meu compromisso com a questão da valorização do salário mínimo, se deve, primeiro, porque nós lutamos para transformar o Brasil num país que tinha a pior distribuição de renda, num país que reduziu a pobreza e que combateu a miséria e o desemprego. Isso é um valor para nós. Nós não podemos deixar que aqueles que, porque sempre, na hora do vamos ver, a culpa é do trabalhador. Para eles, não tem culpa de ninguém. A crise pode ser decorrente de desequilíbrio, de irresponsabilidade no sistema financeiro internacional, mas a culpa eles querem que seja do trabalhador. Nós temos um outro projeto, nosso projeto não é esse. O nosso projeto é, nós vamos passar a crise, vamos superar a crise, garantindo... Se eles, no resto do mundo, desempregaram 60 milhões de pessoas de 2008, nós vamos responder com os nossos números. Nós empregamos 11 milhões e meio nesse mesmo período e nos últimos três anos e meio do meu governo, 5 milhões de pessoas. Nós, hoje, temos uma certeza, nós tivemos vários avanços. Eu quero mencionar alguns avanços. Avanço só serve para avançar mais. Avanço não serve para a gente ficar na cadeira ou deitado em berço esplêndido. Avanço serve para isso, para avançar mais. Então, eu quero me referir a uma vitória das trabalhadoras. Uma vitória porque é dominantemente feminino o trabalho da empregada doméstica. Quero me referir a essa vitória. Uma vitória para liderar. Não trabalho o trabalho doméstico. É uma vitória do ponto de vista econômico, social e cultural. Então, quero comemorar ela. Quero comemorar também todas as conquistas que nós temos tido com o trabalho, contra o trabalho escravo, contra aqueles que patrocinam o trabalho escravo ou trabalhos análogos, parecidos, similares ao trabalho escravo. Quero aqui também, visto público, pela lei de cotas, o acesso, eu acho que é uma conquista também, o acesso pela lei de cotas à universidade. Mas eu quero dizer aqui nesse plenário de trabalhadores sobre a importância de conquistar o direito de ser um funcionário público com garantia de cotas. É algo muito importante para o nosso país que hoje se reconhece majoritariamente um país de descendência africana. 52% da de étnica e cultural. É isso que torna esse povo um povo completamente diferenciado, que torna esse povo um povo forte, aguerrido e trabalhador. Quero também dizer para vocês que nós, nesse período, reconhecemos em várias circunstâncias a importância do trabalho para a economia brasileira. E aí eu vou citar um programa. Um programa, porque esse programa é um programa que também tem muito futuro. É um programa para os trabalhadores do Brasil, todos os trabalhadores. é um programa que beneficia a qualificação profissional, a qualificação profissional. Dos 8 milhões de trabalhadores que foram, que se matricularam, quero falar uma coisa aqui para as mulheres. Sabe qual é o percentual hoje dos 8 milhões de trabalhadores que se matricularam nos mais diferentes cursos, cuidadores, enfim, operador de máquina, os mais variados cursos, o percentual de mulheres até agora é 62%. Falo isso para que também os nossos companheiros se motivem e que busquem a formação profissional, porque nós queremos cada vez mais oferecer oportunidades de formação para todos os trabalhadores desse país. Até há pouco tempo, fazer um curso técnico nesse país custava uma grana pesada. Havia uma espécie de seleção, só quem tinha dinheirais de ensino e também feito pelo Sistema S. porque hoje o Sistema S oferece essas vagas gratuitamente, porque o governo paga por elas. Então, todo brasileiro e brasileira tem direito a fazer esse curso. Além disso, eu queria dizer para vocês algumas coisas. O Brasil, hoje, é um país que cresceu, que mudou de patamar, graças a esses dois grandes projetos, os dois no primeiro momento, nós tivemos um momento muito favorável na economia internacional. E agora estamos enfrentando, estamos enfrentando a maior crise desde 1929, a maior crise dos últimos 85 anos. isso é algo muito importante da gente entender. Essa crise atingiu todos os países do mundo, tanto os países desenvolvidos como em desenvolvimento. Quando a gente... mas como é que eles estão enfrentando a crise? E o Brasil está enfrentando de forma a garantir que nós sairemos dela com mais condições ainda de crescer e de distribuir renda do que tínhamos anteriormente. Essa é a nossa preocupação. É por isso que nós tomamos todas as medidas para preservar a coisa mais importante que tem quando a gente olha para uma sociedade, que é garantir que as pessoas tenham condições de se manter, de se empregar, de se realizar. Daí por quê? Daí por quê? O emprego é a primeira coisa. A segunda coisa, alguém falou ali. Olha lá. A segunda coisa é a educação. São os professores, ele está falando ali. Vou chegar lá, você vai, espera que eu vou chegar lá bem. É assim, nós mandamos para um pouco por cento dos royalties do petróleo e também do fundo social do pré-sal, 50% para a educação. É dinheiro de, é dinheiro grande, de grande volume e é dinheiro que vai continuar entrando todo ano, todo ano vai entrar. O que é que nós vamos fazer com esse dinheiro? Nós vamos transformar esse dinheiro em educação. E o que é que é transformar para educação? Primeiro, primeiro, não tem educação de qualidade sem professor. Não tem. O que é que significa isso? Significa que nós teremos de ter um padrão de salário e também um padrão de dedicação do professor. na sala de aula, o professor ensinando nossas crianças, o professor ensinando nossos jovens e nossos trabalhadores, adultos, mulheres e quem estiver querendo fazer um curso. Além disso, nós temos de olhar com muito cuidado para, por isso que o Pronatec é importante, que o Pronatec olha o presente também. O melhor trabalho, chamado trabalho decente. Não, nós temos de cuidar dos que são trabalhadores hoje também. Daí a importância do Pronatec. Temos de cuidar das crianças, temos de cuidar também do acesso ao ensino universitário. E aí eu queria dizer para vocês que também a gente tem de olhar para os trabalhadores avulsos, os trabalhadores individuais. Aquele que quer, ele tem lá um carrinho de pipoca, ele é um trabalhador igual a qualquer outro. Ele também tem de ter sua hora e vez. Mas eu quero, indo, encaminhando para o fim, dizer para vocês, é um novo ciclo que começa no Brasil. Um ciclo que nós vamos ter de expandir o Minha Casa Minha Vida. Porque o Minha Casa Minha Vida é o grande programa habitacional desse país. Nós começamos com um milhão. Agora, no meu governo, fizemos mais dois milhões e setecentos e cinquenta mil. Nós temos de olhar, nós temos de olhar agora que, junto com o Padilha, o Padilha foi lá e deu uma mão fortíssima para que a gente tivesse assistência médica, assistência e atenção básica, que é ter um médico lá no posto de saúde, de segunda a sexta, tratando, escutando o que nós queremos reclamar, nos examinando e nos tratando de forma humana. Próxima. Nós conseguimos trazer, trazer para nos ajudar nessa tarefa e com isso cobrimos cinquenta milhões de pessoas. Agora, o que é que nós queremos na questão da atenção dos médicos? Todo mundo, muitas vezes aqui, acho que todo mundo aqui já precisou de um exame de laboratório. Vocês que são sindicalizados, muitas vezes têm muito mais facilidade de ser atendido por um especialista, tudo daí a importância da sindicalização também. Não têm esse benefício. Então, o nosso próximo passo é assegurar tanto exames, quanto exames laboratoriais, quanto atendimento médico, sem aquela demora de muito tempo. Além disso, eu queria falar para vocês que nós entramos num novo ciclo. Nesse novo ciclo, o que que vai acontecer? O Brasil tem dispostas que a CUT sempre fez, que são modernas, que são adequadas ao século XXI, elas tenham vigência. Vou dar um exemplo. A CUT sempre propôs como método a negociação coletiva. A negociação coletiva. Eu acredito que, na relação do Estado com os trabalhadores e os empresários, é muito importante o diálogo, mas acredito que, além do diálogo aberto e sistemático, coletiva é um deles. Outra questão, nós não temos de ficar achando e fazendo, entre aspas, vou adaptar os direitos trabalhistas. Adaptar direitos trabalhistas, não mesmo. O que nós temos de fazer é, cada vez mais, garantir que mais categorias tenham direito, como é o caso das empregadas domésticas. Isso é mudar no bom sentido. Tem mudar no mau sentido. Mas eu acho que a negociação coletiva pode e deve ser um instrumento de vitória, um instrumento também de consolidação de direitos e de novos direitos. E, finalizando, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós conseguimos mudar esse país. Hoje, a mulher, a filha de um pedreiro pode virar. Se você entrar num avião, você pode sentar ao lado de quem quer que seja, com muita honra, porque o lugar é seu. Não por muita honra, porque você está sentado ao lado de quem quer que seja, mas porque o lugar é seu. Você pode entrar em qualquer lugar e comprar o que você quiser, porque você tem renda e emprego para isso. Tem muita gente que não gosta disso, é claro que não gosta disso, que acha que era melhor antes, quando, para você entrar no avião, tinha de ser pedindo licença para todo mundo, que virou o quê? Eu quero dizer uma rodoviária, rodoviária, ótimo, agora nós queremos uma rodoviária muito bonita, nós queremos uma rodoviária confortável, mas se rodoviária é o direito de entrar no aeroporto, eu acho que ele pode ser uma rodoviária. Então, o que eu acho que vai estar em questão nessa eleição é isso, como é que nós avançamos cada vez mais, fazendo que o povo, como que nós asseguramos que o povo avance em direitos e não volte para trás? Eu vou dizer para vocês como eu acho que é mais uma vez, nós vamos eleger um projeto, a Rosane disse aqui, não é A, B, C ou D, mas é quem representa um projeto. E esse projeto é um projeto que garantiu que esse país jamais voltasse primeiro a recorrer três vezes igual eles recorreram no passado, recorreram ao Fundo Monetário Nacional, ficaram de joelhos diante do Fundo Monetário Internacional, deviam, os olhos da cara, quanto? 37 bilhões e oito bilhões de dólares, olhos da cara, hoje nós temos dez vezes mais do que isso, nós temos 380 bilhões de dólares. Isso é uma mudança fantástica, é por isso que levamos uma pneumonia. Nós atualmente temos remédios contra essas tosseis e esse remédio não passa pelo desemprego, esse remédio não passa pelo desemprego. E aí eu quero concluir dizendo para vocês o seguinte, a verdade vence a falsidade e o pessimismo quando a gente lembra do que aconteceu na Copa. Quando a gente lembra que todos os jornais diziam que ia faltar energia no Brasil, agora aqui em São Paulo, água pode faltar. Nós tomamos todas as providências para que no Brasil não faltasse energia elétrica. Como a gente tomar providência não é conversa, tomar providência é trabalhar duro. Em qualquer canto da vida é assim, na vida pessoal, você só toma providência quando você trabalha dura. E nós vamos fazer uma campanha que é uma campanha respeitosa. Nós não precisamos de xingar ninguém. Agora é uma campanha que vai confrontar a verdade, ao pessimismo que querem implantar no Brasil e criar o ambiente de quanto pior, melhor. Nós queremos quanto melhor, mais futuro. Quanto melhor, mais, mais e mais saúde. Uma salva de palmas, Dilma Rousseff.